Bah, essa estralou, salvei rapaziada, aí ó, pico bem style, aqui na bordinha ó, polícia penal passando Subir de escadinha aqui do lado, fazer descendo, amarelo, contorno vermelho e tchau, aí ó, em cima da tag do meu parça, da crew dele, SRK, do Mano Gaps, ó, 2020, puta cheiro de mijo, e daí qual é, eu vou subir lá em cima e vou descendo Aí, eu vou subir com a lá, com a mochila, preciso fazendo tudo junto Subir de escadinha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag, bro E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag Vou ter que ir lá pegar o traslata E vou fazer o 2 aqui nesse espaço, que sobrou Pra encaixar legal Chama aí, rapaziada, voltei já Vou fazer o 1 ali em cima 2 ali em baixo E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag E aí, desculpa, vou ter que cobrir tua tag Direto ao ponto, tá ligado? Sem brilhinho, porque esse aí nós vai no clássico Clássico Nem precisa usar o outro amarelo que eu trouxe Bala Vou tirar umas fotos aqui Ah, e vou dar um salve pro SRK Salve pra vocês aí Gostei Amarelinho cantou, né? Composição aí diferente Bum É isso Quer aparecer? Quer dar um salve aí pra alguém? Beleza Salve, salve Finalizado Estouro Mano, parte, tá pintando ali Chamando as corzinhas Vamos ver qual é esse Bia aqui em cima Tchau 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 Bem calmo Chama Estralou, hein? Vou fazer um takezinho Fazer um takezinho numa tag aqui também Que eu gostei, hein Fousada mesmo É isso, rapaziada Só se divertindo um pouquinho, né Parte finalizando dele ali Já finalizei o meu É isso A viagem dos moleques, né Não param de pintar por todo lado, né De Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né Não quero nem saber, né, meu Atentado, eles gostam De um cheiro de tinta, né, meu Tchau 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 Vem fazendo a posição Muita coisa, né É aí, ó, chegamos na agendinha É isso Bora pra próxima Avenidinha aí estralando Mano, olhos aí incomodando Muita coisa Muita coisa, né, ó Muita coisa, né, ó Muita coisa, né, ó Muita coisa, né, ó Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.